Olá, vizinhos! Sejam muito bem-vindos aqui de volta. E a receita de hoje vai ser uma torta de negresco trufada de maracujá pra vocês darem aquela inovável na páscoa. Vou ensinar vocês a fazer. Já vou ligar aqui o meu fogo médio. Vou colocar água, açúcar, polpa do maracujá e suco concentrado de maracujá. Só lembrando, vizinhos, que a descrição do vídeo contém toda a receita. Então vocês vão olhar lá, olhar todos os ingredientes nas medidas certinhas, tá bom? E aqui eu vou deixar durante 5 minutos. Vizinhos, enquanto a calda não aquece o suficiente, vamos começar a bater a nossa massa de negresco, que é maravilhosa. Aqui eu vou colocar a bolacha. E agora que eu bati bem, eu vou acrescentar... Agora que eu terminei de bater aqui com a manteiga, eu vou acrescentar na nossa calda uma colher de sopa de gelatina em color, já hidratada. Vou dar aquela mexidinha. Vizinhos, agora vamos fazer a parte mais fácil desse processo, que é o chocolate trufado. Aqui já tem o chocolate picadinho em cubinhos pequenos e eu vou levar ao micro-ondas por 1 minuto. Vizinho, como vocês podem ver, o chocolate não sai totalmente derretido, mas o bowl vai estar quentinho e vai ajudar ele a finalizar de derreter todos os seus cubinhos. Agora que já derretemos, vamos acrescentar o creme de leite e o suco do maracujá. Vizinhos, quando vocês acrescentam o creme de leite, vai formar algumas pelotinhas de chocolate, mas com a ajuda de um fuê, você vai dissolver todas essas pelotinhas. Sua trufa vai ficar, ó, maravilhosa. Depois que você dissolveu todas essas pelotinhas, é só guardar na geladeira por 30 minutos. Agora, vizinhos, vem a parte mais fácil, que é montar a torta. Aqui eu tenho uma forma de 23 centímetros com fundo falso, forma de torta. E eu vou vir aqui com essa massinha, essa farofa de negresco, porque eu sou raiz. Então eu peguei a negresco, mas vocês podem pegar qualquer outra rolaço. Vou despejar. De preferência, na forma, tá? Não faça igual eu acabei de fazer na bola. Cuidadosamente, eu vou espalhar. Vizinhos, não é apertar, tá? É só espalhar cuidadosamente. E aí, vizinhos, vamos fazer um pequeno dentro da nossa massa, pra depois colocarmos aquela trufa maravilhosa que já tá na geladeira. Agora eu vou levar pra assar mais ou menos 7 a 10 minutinhos em fogo médio, 180 graus, até que ela fique bem rigidazinha. Bom, vizinhos, agora que a nossa torta já esfriou e que nosso recheio ficou dentro da geladeira dentro do tempo, vamos começar a rechear a nossa torta maravilhosa. Olha só essa trufa, gente. Vizinhos, a nossa torta já tá quase pronta. Olha só que maravilhosa, esse recheio é incrível, vocês não têm noção. Pra quem ama maracujá vai adorar o recheio. E aí, depois que ela descansar 2 horinhas na geladeira, a gente vai finalizar com aquela calda que vai ficar, ó, sensacional. E vocês vão amar essa receita. Bom, vizinhos, a nossa torta já está pronta, a nossa calda também. Olha só que calda maravilhosa. E agora eu vou despejar essa calda incrível aqui na nossa torta. Olha só que incrível. Agora sim, eu vou desenformar. E pronto. A nossa torta está maravilhosa, está bem firme e linda, vizinhos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se inscrevam no canal, ativem aquele sininho que está aqui embaixo pra toda quarta-feira vocês receberem o vídeo em casa, receberem a notificação do vídeo. E comenta, compartilhe, curte. E até o próximo vídeo, vizinhos.